E como vai escolher o céu ou a terra resumindo você, eu te quis estar eu, minha alegria é de vez, de vez, por quem sabe eu te quero, quanto assim eu te esqueci, de te esquecer. Eu comecei lá de baixo, fui crescendo aos poucos, fui conquistando meus sonhos aos poucos, sempre com honestidade, sempre com Deus no coração. Só que eu nunca imaginei subir em um palco aqui em Porto, em Portugal, e serem esgotados todos os ingressos. Vocês podem ter certeza que essa imagem aqui, essa cena que eu tô vendo aqui hoje em Porto, eu vou levar pra minha vida toda, tá aqui guardado no meu coração. Essa canção que a gente vai fazer aqui agora é a música mais tocada do Brasil. E mesmo que eu esteja lá no Brasil com vocês aqui em Portugal, quem foi que disse que a gente precisa tá colado lá pra gente? Então você que ama demais alguém, tem alguma coisa impedindo vocês de ficarem juntos, essa canção foi feita pra você. Olha pra pessoa que você tá atuando, e fala no meu coração. Eu imagino a próxima, guys. Te vivo. Fala tudo que a vozinha não chama assim, vai! Quero ver quando eu tô cantando com o coração de mim, parceiro. Eu acho que vai! Quando eu me sinto só, eu te faço mais presente. Eu fecho os meus votos e enxergo a fé. É questão de segundos contra o mundo Outra constelação, não dá pra explicar Ao ver você chegando, não há mais O mundo me sinto, só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e me encerro a gente É questão de segundos contra o mundo Outra constelação, não dá pra explicar Ao ver você chegando, não há mais A sensação A gente não precisa dar com nada pra estar juntos Nossos copos se conversam por horas e horas Sem falar, estão dizendo a todo instante Um pro outro O quanto te adoro Eu não preciso te olhar pra te ver em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Tudo, tudo o que eu preciso Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Os meus palavras estão dizendo a todo instante Eu não preciso te olhar pra te ver em meu mundo A gente não precisa estar com nada pra te ver em meu mundo Eu não preciso te olhar pra te ver em meu mundo Eu não preciso te olhar pra te ver em meu mundo Eu não preciso te olhar pra te32 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.